Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um apartamento decorado, tem 28 metros quadrados, é um apartamento lindo, cheio de inspirações. Eu tô aqui na região da Ponte Laguna, na Zona Sul de São Paulo, perto do Shopping Morumbi, uma localização muito legal. Quem quiser mais informações sobre esse empreendimento, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, aqui na entrada do apartamento a gente já tem a área da lavanderia. Olha que graça essa lavanderia, é muito parecida com um outro tour que a gente mostrou em um outro decorado pra vocês, mas esse estilo é um pouco diferente. Você vê que a ideia é a mesma, assim, da lavanderia aqui, mas tem muitas ideias, muitos detalhes que a gente pode mudar, né, de acordo com as nossas necessidades, o que é muito legal. Aqui, nesse caso, a máquina está escondida dessa forma, por uma porta totalmente fechada. aqui em cima foi aproveitado pra fazer um cantinho do café. E aqui, gente, olha essa ideia que legal pra colocar... fazer um barzinho, né? Então vocês veem que aqui, olha, tem uma parede de MDF, então isso daqui você pode mudar, né, de acordo com o que você precisa. Tá vendo? Tem alguns furos ali vazios, sem nada, então você pode ir mudando. Ficou muito legal. E eu acho que até dá pra fazer um estilo faça-você-mesmo, assim, né? Aqui a gente tem esses armários com esse vidro canelado, que eu acho lindo, dá um estilo meio retrô, né? Ficou muito bonito, olha, gente. Adorei. E aqui pra lavanderia, pro tanque, na verdade, a gente tem aqui o tanque. Aí você pode tirar, ó, o tanque vai estar aqui, o tanque bem fundo, olha. Bem bonito. Então você, enquanto não estiver usando, coloca aqui e fica, assim, uma coisa mais discreta, mais bonita, né? Desse lado aqui, a gente já vem pra área da cozinha, espaço pra geladeira, os armários também com esse vidro canelado, que é lindo, gente! Me apaixonei por esse vidro, por esse armário, né, com detalhe em preto, deu um destaque, ficou muito bonito. Então aqui tudo armários, ó. Espaço pro micro-ondas. Olha que lindo, gente! Essa pedra aqui, ela é fosca e tem uma textura mais áspera. Ela não foi polida. Deu um estilo muito diferente aqui pra cozinha, junto com esse armário, nessa cor, esse tom de azul, muito bonito também. Então aqui embaixo tem gavetas, tem armários. Essa composição dessa pedra, nesse tom de cinza, com esse azul, gente, eu achei, assim, uma coisa muito usada e que ficou muito bonito. A gente tem que pensar, às vezes, em algumas combinações diferentes que podem, sim, dar certo. Fica muito legal. Olha o estilo. Aqui, olha, com a torneira preta, alguns detalhes em preto também, como as prateleiras aqui, ó, como essa prateleira, junto com o detalhe aqui do armário. Então tudo isso é um conjunto de coisas que deixou uma combinação muito legal, uma cozinha muito estilosa. E a gente tem aqui espaço pro cooktop, pro forno. Vou dar um passo e chegar na sala. Já estou na sala agora. E, gente, vocês devem estar se perguntando aonde que está a mesa de jantar pra refeições dessa sala, né? E ela está aqui desse lado, escondidinha. Olha aqui, gente, a mesa está aqui. Aqui dentro, olha, tem algumas prateleiras. Que tem até decoração pra quando você estiver usando a mesa não ficar aquela coisa vazia, sem nada. As decorações já estão aqui. Então, olha que legal essa solução pra ambientes pequenos, pra espaço pequeno. É muito legal. Adoro esses móveis aqui, esses móveis funcionais. Tem muitas ideias que a gente pode aproveitar. Adorei essa ideia aqui, gente. Muito legal. Gente, vocês veem que os detalhes fazem toda a diferença. Olha como fez diferença esse vaso aqui, suspenso. E ele é rose gold, então ficou lindo. Deu um destaque aqui pra essa parede, que é toda de espelhos. Plantinhas assim caídas são sempre lindas, dão um charme no ambiente, né? Aqui a gente tem essa parede toda de espelhos. Um quadro por cima do espelho, pra quebrar um pouco aquela coisa toda de espelho. Mas aí é opcional, né, gente? Quem não gosta dessa quantidade de espelhos, é que faz alguma outra coisa. Uma parede de papel, com papel de parede, alguma coisa legal. Que fica muito bom também. Outro detalhe que eu gostei muito, eu vou procurar saber, gente, pra passar informação pra vocês. Sobre essa iluminação aqui do teto. Olha que coisa linda. É um estilo meio de trilho, mas é uma coisa mais delicada. Não é aquela coisa pesada, que às vezes a gente costuma ver no estilo industrial dos trilhos, né? Então é uma coisa bem delicada, vocês estão vendo? Gostei muito, já tinha visto em um outro decorado e gostei bastante. O pessoal me perguntou também. Fora esse revestimento de madeira que tem aqui no teto, gente, que imita madeira, né? Que é uma ideia também que a gente pode aproveitar pra pôr revestimentos em outros lugares, né? Que fica muito bonito, muito legal também. Outro detalhe que eu gostei desse apartamento foi esse porcelanato aqui, gente. Olha que bonito. Me lembra uma coisa meio retrô e combinou totalmente aqui com o estilo do apartamento. Gente, olha que graça essa varanda, por menor que seja o apartamento. Faz muita diferença, na minha opinião, ter esse espaço dentro do apartamento, que é muito gostoso, né? Pra você poder ver a paisagem, tomar um ar, né? Poder ver, assim, as coisas com mais amplitude, tomar um sol. Muito bom. E esse espaço ficou muito gostoso, muito aconchegante. Se você não quiser utilizar a mesa retrátil, você tem a opção de colocar uma outra mesinha aqui, né? E essa daqui, particularmente, ficou linda. Combinou totalmente com o estilo do apartamento, eu achei. E aqui a gente tem até um móvelzinho, tipo um buffet, onde tem a churrasqueira. Então você também pode fazer um churrasquinho nessa varanda. Desse lado que a gente tem visto muito essa parede com essas folhas, né? São folhas secas pintadas, que também dão um estilinho pro ambiente. Bom, e agora a gente já vai vir aqui pro quarto. Um diferencial desse apartamento é que tem o quarto separado, né? Da sala, da cozinha, que tem, às vezes, pessoas que não gostam quando o ambiente é todo integrado. Comentam bastante, né? Sobre o fato de não ter privacidade. Então isso é um diferencial, você ter o quarto totalmente separado. E eu gosto também, né? Dessa ideia. Gente, esse quarto é muito lindo. Muito lindo mesmo. Vamos vir aqui, ó. O piso continua o mesmo. Logo aqui na entrada, a gente tem esse espelho. Que eu acho que faz muita diferença no quarto, né? Eu sempre comento com vocês. Amor, você tá tropeçando em tudo. Meu Deus do céu. Ai, gente. Se vocês repararam, na altura dessa cama, ela é aquela cama estilo japonês. Apesar de não ter aquele estilo, né? Da tradicional cama japonesa que a gente conhece. Que o colchão fica mais no meio, né? E tem a madeira que vai pra fora. Ela é o estilo japonês, creio eu, por ter essa altura. Fica um estilo legal. Pra quem é muito alto, não sei se funciona. Mas eu achei bonito essa combinação toda. Achei muito bonito, né, gente? Decoração faz toda a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença. Esse quadro eu achei muito legal por cima do espelho. É uma coisa que a gente tem visto também. Que é colocar quadro por cima do espelho. Esse quadro também a gente combinou super aqui com esse quarto. E essa luminária, gente, vocês estão vendo que ela está... Ela está fixada na cabeceira. E aonde vai a lâmpada, parece que só está encaixado ali. Então parece que é uma coisa que você meio que improvisou, mas que ficou legal, ficou bonito. E aqui, gente, olha só esses armários. Que lindos! Muito lindo a cor, o estilo, tudo. E tem uma surpresa pra vocês aqui dentro do armário. Olha só, gente. Quando eu abri, eu fiquei olhando e falei tem um banquinho guardado aí dentro, mas não. Aqui é uma escrivaninha. Uma área de trabalho, uma área de estudos. Porque olha só. Duas gavetinhas aqui, ó. E aqui tem um banquinho que você pode guardar aqui dentro pra não atrapalhar, né? Óbvio que você não pode ter muitas roupas penduradas aqui se não vai te atrapalhar, né? Mas pra quem precisa desse espaço de trabalho, de um escritório, algum cantinho assim, é uma solução muito legal, né? Achei super diferente. Nunca tinha visto assim, dessa forma. E achei muito legal. Fora que você pode usar essa banqueta, né? Se você estiver precisando de mais espaço pra acomodar as pessoas lá na sala, você pode usar. Ou aqui no quarto mesmo. Enquanto eu não estiver usando, guarda aqui dentro. Pode servir de penteadeira também, gente. Porque, ó, olha esse armário aqui. Essa gaveta aqui. Aqui dentro até poderia colocar um espelho se você faz questão, né? De ser um espaço pra você se arrumar. Pode ser uma ideia também. É claro que não vai dar pra utilizar pra guardar roupas, né? Tantas roupas assim, olha, longas. Que fique muito comprido. Mas é uma ideia também. Vai de acordo com o que você precisa, né? E desse lado, armário normal, ó. Bem espaçoso também. Bom, gente, vindo aqui pro banheiro. Eu achei esse banheiro muito lindo também, ó. É o mesmo revestimento que tem no chão. E olha esse espelho. Que maravilhoso. Ele é preso por essa corda. E ele é oval. Muito lindo. E olha como ele tá preso ali, gente. Eu achei que ficou muito bonito mesmo. Bem diferente do que a gente costuma ver, né? Uma parede é toda de espelho, como vocês estão vendo aí do meu lado esquerdo. A parede é toda de espelho. Esse suporte pra toalha, que ao mesmo tempo é o suporte pra colocar sabonete. Eu achei lindo também. Uma ideia muito legal, ó. Que é pra você colocar na lateral da bancada. E tá combinando com a torneira, né? É a mesma pedra que a gente viu lá na cozinha. E aqui, na área do box, tem os detalhes em preto também, o chuveiro também. Então, todos esses detalhes fazem diferença e deixa, assim, um estilo muito legal. Tchau, tchau. Gente, eu me apaixonei por esse quarto, essa cama, que é mais baixa, né? O que vocês acharam? Gostei bastante desse estilo aqui desse quarto. Muito gostoso. Esse armário eu achei lindo. Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram. Quais as ideias que vocês aproveitariam aí pra vocês, tá bom? Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend